Olá, o meu nome é Luís Oliveira e sou aluno de mestrado no Centro de Neurociências e Biologia Solar da Universidade de Colibra, mais especificamente no grupo de reprogramação celular e hematopoiese. A hematopoiese, que significa literalmente fazer sangue, é o processo de formação de todas as células do nosso sistema sanguíneo. É a partir da célula estaminal hematopoética, na medula óssea, que se formam todas as células do sangue, plaquetas, globos vermelhos e entre elas as células dendríticas, células muito importantes nas nossas defesas. O objetivo do meu trabalho é utilizar a reprogramação celular para explorar um bocadinho a diversidade destas células. O desenvolvimento embrionário começa com uma célula estaminal tótipotente, o zigoto, que é capaz de dar origem a todos os tipos de células do corpo. Este vai dar origem a células cada vez mais especializadas e comprometidas em desempenhar certas funções. A reprogramação celular torna possível reprogramar a função de uma célula especializada, fazendo com que ela volte atrás no tempo e possa aprender a desempenhar outra função. No entanto, este processo é moroso e pode trazer alguns problemas. Por isso, podemos utilizar a reprogramação direta, que permite saltar este passo e converter uma célula diretamente noutra sem passar por um estado intermédio. No nosso laboratório, fomos capazes recentemente de reprogramar fibroblastos, que são células da pele, num tipo específico de células dendríticas. Para forçar a expressão de três proteínas, PU1, IRF8 e BATF3, conseguimos obter células dendríticas convencionais do tipo 1. Células que são capazes de promover potentes respostas imunitárias de destruição de outras células e que têm, por isso, um grande potencial de ser usadas para combater tumores. Existem, no entanto, outros tipos de células dendríticas, que se sabe promoverem outras respostas imunitárias, embora não se entenda ainda completamente esta diversidade. Entre elas, as células dendríticas convencionais do tipo 2, CDC2, que se sabe que podem atuar no controle das respostas imunitárias, mas que constituem um grupo ainda muito heterogéneo e pouco conhecido. No meu trabalho, procuro encontrar novas combinações de proteínas que reprogramam fibroblastos em CDC2, de maneira a revelar um pouco mais da sua diversidade, entender melhor como é que elas se desenvolvem e estabelecer uma estratégia para obter células capazes de controlar respostas imunitárias que possam ser usadas para imunoterapia. Para avaliar o processo de reprogramação, utilizamos a técnica de citometria de fluxo, um método que permite quantificar células com diferentes fluorescências. Antes deste ensaio, as minhas células reprogramadas são incubadas com anticorpos, proteínas que se vão ligar a moléculas muito específicas dos diferentes tipos de células, e irão emitir fluorescência. A fluorescência é lida ao ser passada pelo citómetro de fluxo, que vai fazer as células passar uma por uma por um laser de excitação. Se a célula apresentar um marcador específico de CDC2, o laser excitará a molécula fluorescente ligada ao anticorpo e esta fluorescência será detetada. Ao fim de vários milhares de células, o resultado é depois apresentado na forma de um gráfico que mostra as diferentes populações de células da nossa amostra que apresentam ou não fluorescência. A partir daqui, é depois possível ver que percentagem de células apresentava o marcador de CDC2 e, portanto, avaliar se o processo de reprogramação correu bem. E é isto. Se uma célula da pele ainda se pode tornar uma célula dendrítica, vocês ainda vão a tempo de acompanhar os próximos episódios do Selfie Science. E porque a ciência só tem piada se for partilhada, sigam o Censia nas redes sociais para ficarem a par do que vamos fazendo por aqui e partilhem este ou outros vídeos que gostem.